Te louco, te louco em verdade Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti minha alma achou o descanso Pois só em ti eu pude respirar Pois só em ti minha alma achou o descanso Pois só em ti eu pude respirar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me ensorciar Pois eu descobri Que aqui é o teu lugar O meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Nem me ensorciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é o teu lugar O meu coração desej cultural Obrigado.